Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é dia 13 de setembro, a Ingrid está completando 7 anos e daí a gente resolveu fazer um bolinho para ela. Então eu assei na casa de manhã porque não tinha ninguém para ficar com a Alice em casa para mexer com essas coisas. Então eu desci para levar ela na escola e já assei o bolo bem simples. Aí a Laureny veio, eu já falei dela no canal, então ela veio, está aqui com a Alice agora e daí a gente está subindo para casa. Inclusive ela trouxe presente para a Ingrid. Daí a gente está subindo, vai arrumar e eu vou mostrando um pouquinho para vocês. Espero que vocês gostem de passar esse dia com a gente. Ingrid. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto